Olá, eu sou a Erika, hoje eu me falo um pouquinho da EA Presentes. Aqui você encontra presente para todas as idades, maquiagens, eletrônicos, brinquedos, bolsas, semijóias, enfeites e muito mais. E agora eu convido você a conhecer de perto todas as opções. Venha, será um prazer receber você aqui na EA Presentes. E aí 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 E aí